Olá meus amados irmãos, lá em igreja de Worcester, Massachusetts, vocês devem estar num frio, não é? E aqui estamos num calor, realmente aqui está bem quente. Eu estou sentindo muito honrado por poder falar no primeiro sábado de 2021 para a vossa igreja e ao mesmo tempo um privilégio muito grande de falar, testemunhar do nosso bom Deus. E realmente agradeço pelo convite de apresentar este tema tão essencial, necessário para esse período. Hoje eu quero apresentar uma medicina bem diferente que nós experimentamos, uma medicina chamada epigenética. Vocês vão entender o que é esta medicina epigenética, talvez não nesta palestra ou sermão, mas posteriormente vocês vão entender o que é isto. Eu quero apresentar para vocês acompanharem o nosso raciocínio, Este artigo que saiu na revista Nature, revista científica, aqui vocês podem ver, não sei se vocês estão visualizando esta tela, Medicina Regenerativa. Eu vou ampliar para vocês acompanharem. Na revista Nature, em maio de 2008, mais de 10 anos atrás, então traz este artigo sobre a medicina regenerativa. Quando nós lemos todo este artigo, então chegamos a uma conclusão. Dentro do nosso organismo, todos e todos os órgãos, as células regeneram, inclusive neurônios, os rins, pulmões, pâncreas, estômago, intestino, fígado nem se fala, medula óssea, enfim, todo o nosso organismo regenera. Por regenerar, depois da morte, novamente terá vida, e assim as células perpetuam, continuam funcionando. Então, esta medicina regenerativa é a base sólida para que nós tenhamos sempre renovação das células e o funcionamento normal das nossas células. Quando nós referimos saúde, sempre precisamos ter isto na mente, regenerar células funcionando normal, células sendo renovadas. Então, fora disto, alguém fala de saúde, isso a gente precisa pensar. Será que esta saúde, que não menciona sobre a restauração e a regeneração da célula, é verdadeiramente correta? Para isto, eu quero mostrar outro artigo. Agora não é científico, mas sim, vocês que estão nos Estados Unidos, então vocês sabem muito melhor que nós aqui no Brasil. Esta revista Time, vocês acompanham, né? Revista Time é uma revista que traz ao noticiário muitos assuntos, não da ciência em si, mas deste ano, 2010. Eu vou colocar a data para vocês poderem acompanhar. 18 de janeiro de 2010, na capa da revista Time, traz um artigo, um artigo que diz assim, Why your DNA isn't your destiny? Realmente está mudando todo o dogma, toda a crença que havia até então. Quer dizer, as doenças hereditárias, doenças herdadas dos nossos ancestrais, realmente afetam meu destino. E o que eu vou transmitir para meus filhos, para a próxima geração, também a próxima geração vai ser afetada. Isso era uma crença. E na medicina certamente acredita piamente sobre isto. Mas, como vocês podem ver, aqui, vocês que entendem melhor o inglês, a nova ciência de epigenéticas revela como as escolhas que você faz podem mudar seus genes e também dos seus filhos, suas crianças. Olha, isso é coisa tremenda. GEM muda. GEM não é estática. Mas sim, essa estrutura química, DNA, sofre mudanças. Ora para o ruim, ora para o bom. Que coisa maravilhosa, né? Realmente isso é bom demais. A mudança de genes. Por causa disso, pode ter, ora doença, e também cura. Isso é uma maravilha. Bom, para poder ilustrar disto, eu vou apresentar a Bíblia para vocês. Por quê? Porque entre toda pesquisa científica, entre todos os livros científicos, o melhor livro, o verdadeiro livro científico que achei, foi a Bíblia. Por quê? Porque nunca muda. Toda ciência deste mundo, dependendo como descobre, em que ângulo que observa, muda. Mas, na Bíblia, você experimenta, a verdade que jamais muda. É realmente verdadeiro, o livro científico. Para nós termos, a lição de epigenética, eu preciso apresentar, a luz da Bíblia, o verdadeiro livro da ciência. Fora disto, a epigenética será mal entendida, e também, interpretar, erradamente, o que é epigenética? genética, você já sabe. Os códigos genéticos, as informações genéticas, tudo isso, você já está familiar. Agora, o que quer dizer epigenética? Esse prefixo epi, significa, acima de, além de, eu vou exemplificar, vai ser fácil para entender. Ocorreu um terremoto, tal lugar, ocorreu terremoto. Então, houve uma grande destruição, por causa de um abalo, na terra. E aí, existe um aparelho, que identifica, onde começou, toda essa onda. Onde começou, provavelmente, é uma força, muito insignificante, mas, onde, realmente, ocorre destruição, a força é tremenda, a tal ponto de, destruir mesmo, trazer aquele abalo. Como é que chama aquele local, que começou, o abalo? Você sabe? Epi, centro. Centro de abalo, foi no local de, destruição. Epi, além, acima, deste centro, de destruição, tão distante, começou, aquela onda. Então, epigenética, é exatamente isto. Aquela força, ou aquela energia, que modifica, os genes. Quando nós entendermos, este assunto, ficaremos, tão confiantes, tão seguros, tão felizes, porque, aham, tudo que acontece, no meu organismo, não é eu que controlo, não é alimentação, orgânica, ou ditas, saudáveis, que me proporciona, saúde, não é água, não é dormir cedo, não é o ar puro, não é confiança em Deus, não é temperança, atividade física, nada, nada disto. Mas sim, aham, foi aquele poder, independente de eu confiar, ou não, aquele poder, é que, proporciona, o funcionamento, de minhas células. Por isso que, eu quero apresentar hoje, para nós termos, esta convicção, e, já iniciamos 2021, mas, que, devemos percorrer, todos os dias, de 2021, com esta segurança, esta convicção, a origem, a origem, do, poder, que modifica, os genes, muito bom, para isto, vamos abrir a Bíblia, Gênesis, capítulo 12, creio que vocês, poderão, nos acompanhar, eu que estou falando, aqui na frente, da câmera, eu não sei, se vocês estão, me ouvindo, porque, eu não consigo, visualizar, ninguém, não sei, como está sendo, as reações, mas, meu papel, aqui, é, falar, não é mesmo? Então, vamos falar, abriram, capítulo 12, do livro, de Gênesis, aqui, então, nós vemos, a chamada, de Deus, para, Abraão, Abraão, então, um dia, Deus chama, Abraão, Abraão, verso 2, ele, faz uma aliança, uma promessa, falando para, Abraão, de ti, farei uma, grande nação, e, te abençoarei, e, te, engrandecerei, o nome, seto, uma, benção, Abraão, tinha, setenta e, cinco, quando, ouviu, as palavras, de Deus, e, as, atendeu, qual, foi, promessa, de ti, farei, uma, grande, nação, uau, já, pensou, um dia, chamar você, Deus chama você, a partir de você, eu vou estabelecer, uma, grande, nação, uau, que, legal, hein, que, maravilha, então, todo, o povo, que, sair, a partir, de mim, vai, formar, uma, nação, não, nação, formada, por imigrantes, outros, povos, não, a partir, de mim, vai ser, eu sou, progenitor, de todo, o povo, que, maravilha, né, que, maravilha, realmente, e, assim, Abraão, atendeu, e, saiu, da terra, de Ur, dos, caldeus, e, assim, foi, vivendo, passa, os, anos, e, nada, de, vir, o, filho, ou, os, filhos, mas, sim, Abraão, e, sua, mulher, Sarai, tentando, né, porque, acreditou, nisto, que, Deus, prometera, de, te, farei, uma, grande, nação, e, quando, a gente, vai, para, capítulo 15, do, do mesmo livro, de Gênesis, aí, a gente, vê, Abraão, ainda, não, tem, filho, ainda, não, mas, Deus, visita, Abraão, diz assim, não temas, Abraão, eu, sou, o teu, escudo, e, o teu, galardão, será, sobre, modo, grande, e, aí, na, mente, de, Abraão, sempre, tinha, isto, Senhor, Deus, verso 2, que, me haverá, de dar, se, continuo, sem, filhos, e, o, herdeiro, da, minha, casa, é, o, Damasceno, Eliezer, disse, mais, Abraão, tinha, muitas, indagações, a, não, me, concedeste, descendência, e, um, servo, nascido, da, minha, casa, será, o, meu, herdeiro, e, assim, Abraão, pensava, aí, verso 4, a isto, respondeu, logo, o, Senhor, eu, muito, dessa, logo, porque o que Abraão estava pensando era bem, bem, diferente do plano de Deus, porque Deus havia falado, de ti farei uma grande nação, mas Abraão estava pensando, não dele, mas a partir de um servo, Eliezer, um Damasceno, um estrangeiro, aí Deus fala, logo, dizendo, não será esse o teu herdeiro, Eliezer, não será teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, Deus corrige, e apresenta novamente aquele plano original, Então, conduziu-o até fora, e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, Eu não sei como que é o céu, onde vocês moram, mas é aqui, no céu, límpido, da noite, gente, a gente enxerga tantas e tantas e tantas estrelas, Abraão contemplando tantas estrelas, Deus disse, assim será tua posteridade, conta quantas estrelas que você está enxergando, sabe o que Abraão fez? Verso 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça, Abraão creu que sua descendência será como as estrelas do céu, Numerosos, 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 e ele creu, e tempo passa, Abraão estava crendo, não havia nenhuma dúvida, E aí, sabe o que acontece? Eu estou pulando aqui para, para, capítulo 17, mas vamos para capítulo 16, 16, porque agora precisa conhecer a mulher do Abraão, 16, 16, verso 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, A ideia de Sarai, Sarai saiu junto com seu marido Abraão, Abraão, da terra de Ur, porque havia esta promessa, De ti farei uma grande nação, mas passaram os anos, passaram, passaram mais de 10 anos sem ter um filho sequer, Então, o espírito de Sarai estava bastante ansioso, quando, quando, quando? E chegou este momento, então, veio uma ideia, ideia humana, parecia que ideia boa, então, fala para seu marido, Eis que o Senhor, verso 2, me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela, E Abraão anuiu ao conselho de Sarai, dentro do pensamento humano, isso era muito óbvio, Porque era praticado na cultura da região onde eles moravam, e daí, nós vemos que vem um filho de Abraão, Não com Sarai, não com Sarai, mas com Agar, que é uma serva de Sarai, uma egípcia, aí bem, aí eles ficaram felizes da vida, Com útero de aluguel, Sarai agora tem um filho, Ismael é o filho de Sarai, E Sarai, e Sarai o amava, e assim, ele crescia robusto, eles estavam sossegados, por quê? Porque o plano de Deus, com a ajuda deles, estava sendo executado. Aí, no próximo capítulo 17, então, Ismael já tinha 13 anos, 13, porque Abram ganhou Ismael aos 86 anos. Agora, quando chegou 99 anos, Deus aparece, aí ele diz, capítulo 17, verso 1, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Uau, eu gosto muito disto, muito, 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 por quê? Já pensou você ter um Deus Todo-Poderoso, e você o conhece? Grande problema da gente é assim, Embora nosso Deus seja Todo-Poderoso, nós achamos que o conhecimento humano é mais poderoso do que o próprio Deus. Isso é grande problema da atualidade. Agora que o mundo conhece muito do funcionamento do organismo humano, Então, tendência nossa, tendência natural é confiar mais no poder, no conhecimento, na tecnologia humanos, do que o próprio poder de Deus. Mas é Deus, ele se revela. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Já pensou você andar na presença de Deus Todo-Poderoso? Então, você também é o quê? Todo-Poderoso. E assim andamos perfeito. Sim, Todo-Poderoso é uma maravilha. Aí Deus repete a mesma promessa que fora feita 24 anos atrás. Verso 2. Então, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se a Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim será contigo, a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Uau, que maravilha! E Deus que está falando, ele prova isto. Dá um sinal que ele fará. Mudou o nome no verso 3. Não é mais Abram, mas Abraão. Que significa? Agora, por pai de numerosas nações, te constituí. Uau! Agora Deus mudando o nome, que era Abram para Abraão. Porque agora constituiu este homem por pai de numerosas nações. E Abraão, agora prostrado, ouvindo tudo isto. Mais uma vez, fartiei, fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E assim promete que vai dar a terra, tudo. E ainda estabelece a circuncisão como um sinal que deveria existir entre todos os homens nascidos a partir de Abraão, inclusive Abraão e Deus. E assim, depois ele fala mais uma coisa. Coisa impressionante. No verso 15. Diz-se também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém, Sara. Sara mudou o nome da mulher dele. Abençoala-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Olha aí a reação de Abraão. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Olha aí. Será que está acreditando ou está duvidando? E disse consigo. Há um homem de 100 anos já de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus 90 anos? Abraão é homem de fé ou não? Está acreditando o que Deus acabou de falar? Deus acabou de falar. A partir da Sara vai ter nações e reis. Abraão com rosto na terra, rindo por dentro, negando o que está ouvindo. Por quê? Está olhando para a sua realidade. E a realidade da sua esposa. Eu com 100 anos, Sara aos 90 anos, é possível ter filhos? Agora, depois de tantos anos que passaram, a ciência desenvolveu tecnologia, hoje parece que não tem mais o que descobrir. A infertilidade da Sara, a impotência de Abraão, poderá ser curados? Não vou dizer que é uma doença, mas sim, é uma anormalidade por causa da idade. Então, nem chamaremos de anormalidade, mas sim, coisa normal da idade. Coisa normal, não é mesmo? Nós temos esse costume, ou esse pensamento tão comum de falar, né? Ah, fulano é velho, avançou da idade, então, apresentar daqueles sintomas é normal. Tanto que existe vocabulário médico, por exemplo, demência do senio, quer dizer, quando avança a idade, o esquecimento é normal. Não é anormalidade. Depois que a regra da mulher cessar, não ter filho é normal, não é anormal. Não é mesmo, meus amados? Então, Abraão estava pensando disto. Ele esqueceu de uma coisa. Quando apareceu um tempo atrás, eu sou o Deus todo poderoso. Mas dentro desse todo poderoso, Abraão não incluía seu caso, nem o caso da Sara. A infertilidade da Sara, agora, porque terminou a regra, não existe mais a ovulação, portanto, nunca poderá ter filho, a Sara. E ele, olhando para si mesmo, mais tarde nós vamos ver que, aqui, velho, significa que ele era impotente. Mais tarde, eu vou provar disto. Que Abraão, Abraão, nessa idade, ele era impotente. não conseguiria transmitir espermatozoides para sua esposa. Portanto, não havia como fecundar, mesmo que tivesse óvulo. Bom, isso era uma realidade. O que Deus estava falando? O que Deus está falando aqui no capítulo 17? Vamos ler, vamos ler, mais uma vez, verso 6, 16, né? Verso 16, de capítulo 17. abençoala-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Isso significa o quê? Quando Deus fala, isso é uma ação. O vário agora, todo degenerado, vai começar a funcionar de novo, meus amados. Isso que Deus estava falando. E Abraão, acreditava nisto? Não. E você, acreditaria se fosse Abraão? Aí você fala assim, lógico que acredita, Deus é Todo-Poderoso. Mas eu pergunto, eu não conheço vocês, mas é por acaso, quem tem fofura, quem tem diabetes, hipertensão arterial, alguma alergia, alguma doença autoimune, câncer, ou, vamos falar da atualidade, esta pandemia, Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu estabeleci, constituí sistema imunológico no seu organismo, que é capaz de produzir anticorpos para mesmo vírus mutado, que vem da Inglaterra, ou que venha da África do Sul, todo vírus já com mutação, eu sou o Deus Todo-Poderoso para produzir anticorpo, anticorpo, no seu organismo, você acreditaria? Realmente era normal para Abraão não acreditar, assim como nós também não acreditamos, Deus não criticou, Deus não condenou a dúvida e a descrença de Abraão, isso é bom demais, realmente é bom demais, e agora vamos para capítulo 18, capítulo 18, antes de começar capítulo 18, o que será que Abraão, depois de ter tido este contato com Deus, voltando para Sara, o que ele deve ter falado? Oh mulher, mulher, seguinte, seu nome não vai ser mais Sarai, mas sim, Deus me apareceu e me disse, primeiro mudou meu nome, meu nome não é mais Abraão, então a partir daí você me chama de Abraão, sabe o que significa isso mulher? Deus me constituiu por pai de numerosas nações, vai ter muitos filhos, muitos filhos, e mais uma coisa, Deus disse que vai abençoar você, e você vai ter filho, o que será que Sara respondeu, Ah é? Meu nome é Sara a partir de agora? Eu vou ter filho? Vai plantar batata? Vai caçar sapo, seu velho? Eu não sei, estou inventando, inventando isto, porque se fosse a minha esposa, responderia sim, homem, velho, seguinte, você não sabe que eu tenho 90 anos, acabou a menstruação, não existe mais ovulação, velho, acorda, sou incapaz de ter filhos, ponto, tchau. Abraão, tinha algo para poder explicar? Ele mesmo não poderia, e aí Deus aparece, para encurtar, vamos, vocês leiam atentamente, capítulo 18, enquanto então, os visitantes estavam se alimentando, um deles, aqui no verso 10, um deles, então, perguntou, aliás, perguntaram, né, sobre Sara, onde está tua mulher? Aí Abraão responde, está aí na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho? Sara, ou estava escutando, a porta da tenda, atrás dele, aliás, no capítulo 17, Deus, inclusive, dá o nome do filho, que Sara vai dar à luz, Isaac. então, Abraão tinha falado já, para Sara, olha, seu filho vai se chamar, Isaac, e agora, novamente, Sara, está escutando, lá atrás da tenda, de um homem falar, voltarei a ti, certamente, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho? Qual foi a reação da Sara? Primeira, a realidade, Abraão e Sara, eram já velhos, avançados em idade, e a Sara, já lhe havia acessado, o costume das mulheres, olha a reação, no verso 12, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também, o meu senhor, terei ainda, prazer, disse senhor, a Abraão, olha, tamanho da dúvida, incredulidade, da Sara, aí, o senhor, fala pra Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade, que darei ainda, a luz, sendo velha? acaso, para o senhor, a coisa, demasiadamente, difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara, terá um, filho, Sara, ouviu tudo isto, aí, ela ficou muito receosa, e aí, pra mim, ela saiu, foi falar com este senhor, que afirmou tudo isto, e disse, não me ri, parece baiana, né? Não me ri, não me ri, ele, Deus, porém, disse, não é assim, é certo que, Rish, aí, acaba a história, e agora, eu fiquei, muito curioso, o que, que, Abraão, e Sara, eles, fizeram? Certamente, quando nós lemos, no capítulo 21, Sara, agora, atacou, filho, Isaac, então, o que, que aconteceu? Algum momento, Abraão, coabitou, com a Sara, mas, eu fiquei, muito curioso, já que, Sara, achava, isso, absurdo, impossível, que, ela, possa, dar à luz, um filho, como, que, Sara, reagiu, Abraão, parece, que, como, é, duas, vezes, que, ele, ouviu, que, disse, a coisa, demasiadamente, difícil, para, Jeová, para, Deus, criador, Abraão, pode, ser, que, esteja, acreditando, mas, e, Sara? Aí, um dia, estava, examinando, a Bíblia, achei, um lugar, que, explica, tudo isso, e, matou, a minha, curiosidade, isso, que, eu quero, mostrar, para, os irmãos, já, o tempo, está, avançado, eu, vou, finalizar, dentro, de, alguns, minutos, a minha, esposa, sempre, fala, esses, alguns, minutos, para, você, é, profético, demora, demais, mas, vai, ter, um, fim, pode, ficar, calmo, também, pode, se, sentir, a, deixar, o, templo, ou, fazer, suas, atividades, mas, achei, essa, curiosidade, na, bíblia, onde, Abraão, e Sara, eles, tiveram, aquele, momento, de, amor, vamos lá, no livro, de, romanos, no livro, de, romanos, aqui, nós, vamos, ver, a, cura, da, infertilidade, e, também, a, cura, da, impotência, desse, casal, aqui, no livro, de, romanos, apóstolo, paulo, fala, dedica, todo, capítulo, 4, a, vida, de, abram, realmente, valeria, a pena, vocês, vocês, lerem, todo, capítulo, mas, a, a, deixa, eu, deixa, ver, o que, o que, a, vou apresentar, aqui, a partir do verso, 16, 16, apóstolo Paulo, fala assim, essa, essa, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual, creio, então Abraão creio, antes do segundo aparecimento de, Deus, junto com Sara, Abraão creio, o Deus que vive e fica os mortos, eu até vou, vai deixar assim, para ser mais notório, Abraão acreditou, a crença de Abraão, em relação a Deus, é isto, Deus que ele acreditava, ele vive e fica os mortos, e mais, chama a existência, as coisas que não existem, eu pediria, meus amados irmãos, vocês também sublinharem, esta parte, esta parte, é fundamento, da nossa crença, toda a crença, na Bíblia, deve ser assim, se a gente acreditar, desta forma, igual a Abraão, fecha tudo, nosso Deus, nosso Deus, é um Deus, é um Deus que, vive e fica os mortos, sim, vive e fica, as células mortas, restaurando, regenerando, ressuscitando, e a outra, chama a existência, as coisas que não existem, resumindo, nosso Deus, é, criador, nosso Deus, redentor, se nós, pudermos, acreditar, neste Deus, toda, questão, de saúde, fecha, o mundo, não acredita, Deus, nesses termos, pode acreditar, o Deus, como, um Deus, que abençoa, um Deus, de prosperidade, um Deus, que castiga, um Deus, que julga, dando, recompensas, e castigos, enfim, toda, teologia, hoje, focasse, nessas, nessas frases, Deus, que vivifica, os mortos, e chama, a existência, as coisas, que não existem, hoje, a religião, literalmente, daria, a vida, toda, a pandemia, não teria, toda, essa, confusão, alvoroço, tudo, se, acreditasse, da forma, que, Abraão, acreditou, seu Deus, e, apóstolo, Paulo, que revelou, isto, mas, por que, você está falando, assim, nós, podemos, crer, em Deus, em, tantos, aspectos, podemos, ter, uma, religiosidade, perfeita, segundo, o nosso, entendimento, mas, podemos, fazer, tudo isto, sem, acreditar, num, Deus, que, vive, fica, os mortos, e, chama, a existência, as coisas, que, não, existem, isso, é, algo, terrível, hoje, o mundo, cristão, na, maioria, a, maioria, não, acredita, o Deus, que, vive, fica, os mortos, e, chama, a existência, as coisas, que, não, existem, por, causa, disto, a, questão, de, saúde, hoje, é, totalmente, deturpada, dentro, da, igreja, adventista, do, sétimo, dia, quando, nós, acreditamos, assim, como, Abraão, acreditou, sabe, como, que, vai ser, o, verso, 18, Abraão, esperando, contra, a, esperança, creio, para, vir a ser, pai, de, muitas, nações, segundo, lhe, fora, dito, assim, será, a, tua, descendência, Abraão, creio, vamos ver, qual, foi, resultado, de, crer, e, sem, enfraquecer, na, fé, embora, levasse, em, conta, o, seu, próprio, corpo, amortecido, sendo, já, de, cem, anos, e, a, idade, avançada, de, Sara, não, duvido, por, incredulidade, da, promessa, de, Deus, mas, pela, fé, se, fortaleceu, dando, glória, a, Deus, estando, plenamente, convicto, de, que, ele, era, poderoso, para, cumprir, o, que, prometera, sabe, aqui, qual, é, estado, de, Abraão, verso, 19, o, corpo, o, corpo, amortecido, uma, vez, eu, falei, coisa, equivocada, na minha, tinha, esse, termo, em vez, de, falar, corpo, amortecido, numa, das, igrejas, lá, de, Curitiba, eu, falei, corpo, amolecido, aí, a, congregação, caiu, na, risada, mas, eu, não, sabia, porque, eu, não, li, eu, falei, sem, ler, a, Bíblia, e, aí, mais, tarde, quando, terminou, o, pastor, que, me, levado, ele, falou, assim, Dr. Geia, hoje, você, pisou, na, bola, você, falou, uma, coisa, diferente, quando, chegar, no, seu, quarto, novamente, leia, a, Bíblia, com, muita, atenção, aí, que, quando, no, quarto, já, aí, abre, a, Bíblia, eu, li, realmente, estava, escrito, está, escrito, Abraão, não, levou, conta, o, seu, próprio, corpo, amortecido, ai, 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 eu, um, aplicativo, que, a, língua, original, novo, testamento, escrito, em, língua, grega, né, ai, eu, peguei, esse, aplicativo, cliquei, para, ver, o, que, significa, amortecido, em, grego, é, necro, necro, sabe, que, é, necrotério, né, necro, necrose, morto, e, nesse, aplicativo, explicava, um dos, ah, uma das, como diria, traduções, significado, é, referindo, a um, homem, velho, impotente, ai, que, fiquei, aliviado, uh, corpo, amortecido, e, corpo, amolecido, são, sinônimos, sabe, como, que, era, estado, de, abram, corpo, amortecido, isso, era, realidade, de, abram, é, impossível, de, conduzir, espermatozoide, para, sua, esposa, isso, era, realidade, mas, ele, não, duvidou, não, duvidou, não, duvidou, da, promessa, promessa, Deus, mas, pela, fé, se, fortaleceu, dando, glória, a, Deus, estando, plenamente, convicto, de, que, ele, era, poderoso, para, cumprir, o, que, prometera, abram, estava, convicto, agora, não adianta, só Abraão, está convicto, se Sara, sua esposa, recusar, ou, rejeitar, aí, novamente, examinando, a Bíblia, então, achei, no livro, de, Hebreus, no livro, de, Hebreus, sabe, o que, achei, vocês, podem, já, abrir, a Bíblia, no livro, de, Hebreus, capítulo, 11, Hebreus, capítulo, 11, você, vai, ver, coisa, incrível, da Sara, Sara, verso, 11, pela, fé, também, a, própria, Sara, recebeu, olha, que mudança, que Deus, operou, no coração, da Sara, Sara, agora, em vez de dúvida, o que, que ela fez, recebeu, o poder, para ser, mãe, não obstante, o avançado, de sua, idade, pois, teve, por fiel, aquele, que lhe, havia, feito, a, promessa, por isso, também, de um, aliás, já, amortecido, saiu, uma, posteridade, tão, numerosa, como, as, estrelas, do céu, e, inumerável, como, a, areia, que, está, na, praia, do mar, que, maravilha, que, vitória, meus, amados, pela, fé, fé, a, infertilidade, curada, a, impotência, foi, curada, pela, fé, eles, não, fizeram, nada, simplesmente, acreditaram, a, promessa, de, Deus, é, uma, maravilha, então, naquela, noite, que, quando, os, dois, exerceram, a, fé, Abraão, olhando, para, sua, esposa, tão, bela, deve, ter, falado, assim, lá, no céu, eu, quero, perguntar, mas, é, hoje, eu, posso, pensar, assim, como, nessa, velha, ah, os, olhos, cruzados, aram, pela, fé, eles, fortaleceram, aí, espermatozoide, óvulo, se, encontra, o, plano, Deus, infalível, porque, o, ser humano, pela, fé, aceita, a, promessa, divina, toda, saúde, toda, doença, somente, pela, fé, pode ser, mantida, e curada, nada, mais, nada, mais, quando, então, exerce, pela, fé, automaticamente, acompanha, os, atos, Abraão, abram, vendo, sua, realidade, Sara, olhando, para, a, idade, avançada, isso, isso, era, barreira, nenhuma, para, quem, exerceu, a, fé, então, coabitar, unir-se, não, havia, nenhum, problema, unir, não, para, ter, prazeres, não, necessidade, fisiológica, mas, sim, unir, para, a, vida, porque, o que, Deus, prometeu, é, vida, cedo, uma, benção, ele, através, de Abraão, estava, apontando, a, vinda, de Messias, Cristo, que, veio a, este, mundo, para, ser, rei, rei, do, novo, reino, reino, da, vida, e, ele, dar, sua, vida, para, que, nós, tenhamos, a, vida, em, abundância, saúde, plena, meus, amados, irmãos, nós, vamos, palmilhar, o, tempo, desconhecido, mais, um, ano, está, diante, de, nós, mas, estas, oportunidades, que, Deus, nos, concede, mais, neste ano, nós, precisamos, palmilhar, pela, fé, não, duvidar, de, forma, nenhuma, a, promessa, de, Deus, mas, ele, é, fiel, ele, nos, prometeu, vida, eterna, então, só, porque, ele, prometeu, nós, temos, vida, eterna, quem, vida, eterna, avança, pela, fé, desfruta, todas, as, leis, estabelecidas, por, nosso, bom, Deus, que, as, ricas, bênçãos, do, nosso, Deus, o, todo, poderoso, que, seja, abundante, para, todos, os, irmãos, e, aquelas, pessoas, que, frequentam, a, igreja, de, Worsister, e, que, seu, reino, cada, vez, engrandeça, e, que, o, nosso, senhor, tão, esperado, que, venha, logo, e, este, ano, cada, um, de, vocês, desfrutando, de, saúde, perfeita, e, completa, que, possa, ser, uma, luz, para, sociedade, comunidade, onde, vocês, vivem, que, Deus, os, abençoe, é, minha, oração, e, até, próxima, oportunidade, muito, obrigado, mais, uma, vez.